HAHA! Galante com o biatchi Result itinem, sonjigat Se falas de mim, ta falado monego Se falas de mim, ta falado a família Galante com a boca Se falas de mim, ta falado monego Se falas de mim, ta falado monego Mano evita só briga Se queres falar da família Cruza o dedo e faz figo Deixa a mano e vida Se falas de mim, ta falado monego Se falas de mim, ta falado monego Não fala de mim, nem do meu talento 90 segundos, todos querem que eu talejo Monego é família, põe fecho na boca Good vibe, motiva nunca negativo Nigga eu trago vibes, tudo coisa louca Chila comigo, é uma coisa louca Não me toques, nigga, olha minha tropa Ou tu não queres briga, tipo minha corré É só um young fashion, tipo minha fervé Bicos da cara, cara na garrafa Demônio nublaca, minha boca é uma carca Esconda essa tua faca, você aqui que é fraca É leite com água por causa do cheiro Nigga sniffa a linha, ta cheira bem Merda sem orgulhas, ta cheira merda Nigga tá esborrado, é melhor cagado Lembra o camalhão, teu nigga é o cagado Art Attack, coração parado Nigga Art Attack, desenho da Disney Pateta animado, rouba tua atenção Desenho animado Não fala de noso, faço da vossa cabeça uma voz Não respondo por mim poliglota Chusso diz que arrastou uma coroa Tô no trono, entreguei a coroa Luz globos, nigga Desenho animado, só novidade Se falas de mim, tá falado monego Mano, é vida so briga Se queres falar da família Cruz o dedo e faz fig Deixa a mano e vir Se falas de mim, tá falado monego Se falas de mim, tá falado monego Dois erros erros, já sabem Diz ação da beck, lego Xuxo rouba Eu não admito quando falas dos meus niggas Eu não admito quando falas da família Real shit Sempre focado, tô bem mudado Sempre enchanado Quando chegamos eles calam Abrimos a boca, já eles ralam Acho que estes niggas devem fazer figas Amarro uma fita e acabo com tudo Faço de tudo pra ver bem Os meus real niggas Tô a tentar fazer um award sem nenhum suporte Com muito boicote com um passaporte preparado Para o chamado e bazar sem olhar pra trás Porque as guerreiras querem me parar Isso é meu azar Querem me indicar, pessoas com quem andar Só que eu paro o vosso azar Eu não ando, acelero É de bitch, eu não boto E hoje mesmo eu tempero Só por isso já não largo os meus niggas Porque são melhores do que tu a tempo inteiro Poliglotas, só não falam várias línguas Poliglotas, porque tem duas línguas Uma de gato, uma de sapo Foi de feitos Wait É todo o puto gotinho perto de vocês Consegue sempre ser mais dread Tô de parabéns e Luis também O meu puto, 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 puto tá bem Baby, vence bem Então vejo bem Porque eu tô de olho na minha carreira Mas não foco o pé chui Eu quero meter range no meu videoclip Nigga, eu tô sick Mas brevemente vai viver na IV Se falas de mim tá falado monego Mano evita só briga Se queres falar da família Cruza o dedo e faz fig Deixa a mano IV Se falas de mim tá falado monego Luiz Lopes Nigga Se falas de mim tá falado monego Luiz Lopes Nigga Porque eu tô dito e ele foi Dragas dreadolicão Te dar um olhar é dinante Teatro e os faze Teatro, introdução Vamos lá ило É Note É dah Tava